O que é que quer pegar? Agora eu vou brincar na cortina, boa O filtro do bebedouro Lá lá embaixo eu tenho a... Ele pulou e... Ele é bem lindo, tá? É só tu ver aí no... Pai, já precisa acontou Tem o nome lá também Procura filtro, né? Não sei o que, aí fica aí Eu acho que vai estar na cortina de batata Quando eu paguei pra trocar O cara cobrou 130 reais Pra trocar, né? Aí eu... Ele ia levar, né? Aí eu disse, não, deixa aí que eu vou mostrar pra ele Então, que ela me... A gente vai comprar Aí quando a pessoa chegou, mandei Ela... Ela veio e... Enquanto era aí... Dois... Essa aí é 30 reais, tá? E aí, Ana... E aí, Ana... Sabia que tu fica bem com esse xoxinho assim? Um xoxinho assim... Grande... É... Barra... Vai... Defendida por ele... É que ela desce que vai pro lado dessa rei Que essa rei está lá, tá? Mas como ela vai cá... Essa rei e a minha... Eu entendo que a reforma política deve ser conjugada... A ver por quê? Ela entende... E uma televisão igual a minha... A minha também é de pausar, vovó... Minha televisão... E aí...